Por isso o salmista disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o que eu acho lindo aqui, é a lição que ele nos traz. Porque quando diz, nada me faltará, não falta nada mesmo. Nem mesmo as lutas, nem mesmo as guerras, as tribulações, as agruras desta vida, não falta nada. Mas ele diz, deitar-me faz haver despachos e guia-me mansamente águas tranquilas. Porque a ovelha não bebe água baldeada, não bebe água toldada. A ovelha, ela não engole folha, não engole pedaço de pau. Na hora de beber desta água, com toda a pureza que ela tem, ela deixa a água se aquietar. O pó me baixa. Quando as coisas tumultuam no meio das ovelhas, as ovelhas ficam quietas. Elas não desesperam, não falam o que não devem falar. Não agem da forma de como não devam agir. Elas têm paciência, elas sabem que tem um pastor, um sumo pastor, que nada lhe faltará. Por isso ele diz, deitar-me faz haver despachos e guia-me mansamente águas tranquilas. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque a gente não está isento dessas coisas enquanto estiver nesta vida. Não está isento. Mas ele diz, ele prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A ovelha, a verdadeira ovelha do Senhor, ela é uma ovelha alegre, feliz, amparada, segura, segura, protegida, por aquele pastor que disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A história diz, meus irmãos, que muitas vezes era encontrado um pastor morto no deserto, que aparecia um perigo contra a sua ovelha, um leão, um urso, um louco. E por amor à ovelha, ele trocava a vida pela morte. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, como sumo pastor das nossas almas, ele vigia sobre o rebanho de suas ovelhas. Qualquer coisa que acontecer com uma destas ovelhas, Jesus está na frente, com o cajado na mão para defendê-las. Ele mesmo disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse mais, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Das minhas mãos, ninguém pode arrebatar. Que aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar. Que alegria, que júbilo, que prazer, que gozo, que amparo, que segurança, que proteção para a ovelha que está sob os cuidados do divino pastor. Foi nesse estado de graça, que o salmista disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A história diz que o pastor, se ele tinha 99 ovelhas, deixava em sua príncipe, ia em busca daquela que se desgarrou-se, em noites escuras, percorrendo montes e vales. Ele não sossegava, enquanto não encontrasse a sua ovelha perdida. E quando a encontrava, colocava nos braços e conduzia para o abriso com toda alegria. Havia festa no coração do pastor. No dia que encontrava a sua ovelha perdida. Havia festa no coração do pastor. No dia que encontrava a sua ovelha perdida. Se havia festa no coração do pastor, ao encontrar uma ovelha perdida. Quanto mais no coração da ovelha, que voltava para o abriso, nos braços do seu amado pastor. Ele não se queixava das fadigas da música. Mas dizia aos seus companheiros, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Esse sumo pastor, que deu a vida por nós, ele está aqui entre nós, nesta noite. Ele está aqui presente. Eu estou sentindo, de verdade, a presença dele aqui. Creio que não estou sentindo sozinho. Creio que muita gente, se não todos, estão sentindo nesta noite a presença dele. Porque eu estou. E eu não sou mais crente do que vocês. Estou sentindo a presença dele aqui. Então assim, compreendo eu que vocês também estão sentindo. Está tão perto de nós. Aleluia. Tão perto de nós. Que se ele fosse tocável, era só estender a mão e tocá-lo. Mas ele não é tocável. Ele é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É verdade que ele está aqui. E eu sei que você está sentindo. Glória a Deus. Mas só para que fique bonito. E para que seja feito por agentes celestiais. Assim como os irmãos aqui estão fotografando e registrando nas câmaras. Esse culto desta noite, seja feito uma fotografia mais nova. Para sair no jornal mais novo lá do céu. Que a igreja está reunida aqui nesta noite, nesse horário. Com a presença daquele que é o sumo pastor que deu a vida por nós. Eu sei que você está sentindo. Mas só para que isso fique bonito. Levante sua mãozinha para o alto. Por um minuto somente. Segure sua mão assim no alto. Por um minuto. E que cada crente tenha nesta noite aqui. A visão do Pentecoste. O que aconteceu lá no cenáculo em Jerusalém. Com a mão para o alto. Faça assim ó. Um minuto só. Foi assim que queimou lá no cenáculo em Jerusalém. Línguas como o que é de fogo foi repartido sobre cada um deles. E falavam em outras línguas. Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A presença dele aqui é real. Mais verdade do que o meu nome é José Alves Cavalcante. E eu tenho certeza do meu nome. Tanto é que tem um documento. Tem um registro em cartório. Glória a Deus por isso. Mas a certeza da presença de Deus aqui é maior. O que a Bíblia diz. Onde tem dois ou três. Palavras do Senhor. Reunidos o meu nome. Eu estou no meio deles. E eu estou aqui em nome de Jesus. Alguém mais está? Então não há dúvida. Ele está presente conosco. Aquele que um dia disse. Quem crê em mim? Como diz a escritura. Do seu interior fluirá rios de águas vivas. Que saltam para a vida eterna. Se tem rio de água viva. Também tem rio de águas mortas. Mas a que brota do coração das pessoas que creram em Jesus. São rios de águas vivas. E eu não sou de muito perguntar. Mas nesta noite faço mais uma pergunta. Quem crê em Jesus como a escritura diz? O rio de Deus está correndo aqui nesta noite. O rio de Deus está correndo aqui. Não fique na margem do rio somente olhando o movimento das águas. Entre e mergulhe pela fé. Porque Jesus quer abençoar você nesta noite aqui. Que o Senhor abençoe. E continue nos dando graça e vitórias no nosso dia a dia. Prossigamos firme. Me dou satisfeito com essa oportunidade nesta noite. Alegre e feliz por ter cumprido a minha agenda nesta noite. E a minha missão como adorador no meio de vocês. Deus abençoe e faça próximo. Um abraço a todos. E a paz do Senhor. Até o próximo culto que a gente se encontrar. Deus abençoe. Muito obrigado.